Aí galera, ó, puxadinha Show de bola Tá junto aqui eu, Driel, Pajé As coleiras tão tudo pulando em cima lá, ó É, tão tudo De um lado pro outro nos lugares lá em cima Show de bola As coleiras ali embaixo, ali, ó Coleiras altas horas do Driel Tá ali no cantinho, ali, ó E a coleira do Pajé, ó Ligeirinha O umbradal que tá ali, ó Pendurado ali, ó No poste Rapaz Tá atrofagando aqui bastante, mano Vixe, não vai de final, não tá em choque Tá louco, o tempo tá meio fechado, ó Só trovão que rola, mano Cê é louco Dá até medo de ficar aqui e pegar uma chuva, mano Ó as coleiras lá, ó Ó galera, ó Descendo aos poucos Aqui parece ser um casal que ainda não tá firme, ainda não tá chocando Porque se é chocando o macho vinha mais fácil Eles tão vindo de longe É, tá indo aos poucos O que tá ali atrás ali na árvore é um maior Não, é atrás lá É, lá atrás Tá rodeando ali as gaiolas ali, ó Ó a feminha, agora o machinho, ó Ó o bagulho foi embora É, ó Ela tá lá na gaiola, ó Do outro lado lá É a feminha Ó lá o macho descendo na gaiola, hein É, mano O macho tá batendo lá, mano Pode deixar lá? Tem que tirar, né, mano Tira, mano Não deixa muito não Deixa eu chegar lá É pardo, mano Aí galera, ó Pardinho, bravo Ó Pardo de tudo, hein Pardo de a feminha, mano É, mano E é pardo, pardo, pardo Vai, mano Parece uma feminha, ó Olha lá Poxa é bravo, hein Manso, hein, galera Demorou pra descer, mas desceu, ó Manso, chega na gaiola o bagulho fez Nossa, ficou preto, cara É Tenta filmar ali pertinho Olha lá Tenta chegar aqui Colheu bonita Olha aí, mano Olha só que da hora Ó Ficou pretinho, olha que bonitão, mano Parece a coleirinha com o Johnny Deu Putão, mano A coleirinha com o Johnny Deu Putão é assim, mano Olha a puxada aí Que da hora da galera, ó Ó As coleirinhas ficam loucos A feminha tá ali em cima Ele falta baixar a gala só, hein Tá forte É o macho, mano A feminha não vai a gala assim, não É o macho, pô A pessoa tá brigando Mas tira lá, não deixa Senão ela é fina Não tá forte, mano Ou outras horas Manda ver, mano O pardo é bravo, galera Já vem com tudo Aí, Adrião Tá faltando aí Isso aí, ó Uma mexidinha Sem par de casa, hein, mano Show de bola, galera A feminha lá Feminha da hora Passar a câmera aqui Pro meu parceiro Pegar o bradoc Pra ver se dá uma mexidinha Bonitas, né, mano A natureza é chique pra caralho, mano Desculpa pelo palavrão aí, galera Vai vir na mão, hein, careca Vai Ó Ó Peguei bravo, galera Olha que bonito, galera A feminha querendo vir na gaiola E ele bravo, não deixando, galera Nossa, que é o feminha da chaca, mano O bicho amarelo, Adrião O bicho bravo O bicho amarelo Tá comendo Tá comendo E não brigar na mão, hein, galera Minha coleira já rinchou com ele, já É isso aí, galera, ó Puxadinha show Da hora Aqui no bairro mesmo É assim que é da hora, galera Domingão A gente puxa aí, ó Os passarinhos A gente vai atrás dos casalzinhos aí Pra mostrar os vídeos bacanas Pra vocês aí Quem não for inscrito Já se inscreve aí Quem não for inscrito Ativa o sininho Se tá curtindo o vídeo, galera Já dá aquele like, já Só não pode deixar agudar, né, galera Porque senão Porta muito trabalho O passarinho Mas o bicho fica louco E olha que o passarinho Veio quieto, hein Veio encantando Veio feio Querendo nada Ó o par do bravo Bonita, né, mano Do bico preto, velho Bico preto? Agora não vai na minha gaiola Não, deixa não A gaiola tá bonita Ó o badroca já cantando Mandando na cara Olha a fêmea, mano Olha aí, mano Que legal Calma, calma Vê a moça tá de lado Aí, fica assim de lado É isso, galera Que legal, viu Natureza é maravilhosa mesmo Vai encerrar É isso aí, galera Vamos ver o vídeo aí Tamo junto Encerrar com o pardo aí Vindo na mão Vindo na mão Vindo na mão